É galera, hoje vocês vão acompanhar tudo que eu e manhã fez hoje no dia de hoje até as 3 horas da tarde, então cuida. Logo manhã começou ali no... lá no posto, entregaram um exame que eu acho que era da minha avó, aí a gente começou galera lá no Moncheiro. Minha galera, minha mãe duvidou que eu não conseguiria beber um litro de cajuvita sozinha e eu consegui, porque aqui é uma máquina imparável. Aí ó galera, a gente foi lá num banco e galera eu tenho que parabenizar o povo que tá baiana. Nunca vi um banheiro público tão cheiroso quanto esse daí galera. Depois a gente foi ali ó, provar uma roupa e olha aí, eu gostei dessa calça, mas o cara deixou minha bunda um pouco, minha murcha. E eu tenho bunda galera, vocês tem que trocar. Aí ó, a gente pegou e já tava esperando o carro pra gente ir embora. Mas enquanto isso minha galera, eu fui comprar um açaí. E o açaí de Itabana não é tão bom quanto de Moncheiro, é mais de apadecer. Aí ó galera, a gente já tá de Moncheiro aí, eu tava esperando, mano, eu já tinha que pegar ali uma caixa pra levar as compras. Porque ela tinha feito. E olha galera, o resultado do açaí. Melou minha blusa branca. Eu espero que isso saia. Aí eu já tinha chegado em casa ó. E aí Obrigado.